Então chega perto que eu vou te mostrar a essência que aqui no meu bairro tem Boy eu já vi espertes a ir enquanto aquele que é burro que a sorte vem É só pá 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 não mata ninguém Muito blá blá para agradar putos Eu quero é que se foda o rap game Que os rapazes agora a escrever são burros Agora é só gang 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 Na hora da guerra vê sangue treco Eu nunca fui homem do bang bang Mas a minha firma tem dedo leve E quanto é que compra mais uma nave Mas grama a grama só vende é neve Não queres ficar cantar para bravo Que aqui essa cantiga vai ser breve Eu fico a minha turma toda armada até hoje dentro Chega perto para tu veres Tem putos da minha idade que já entraram de canão umas 3 ou 4 vezes Damas que regam kills com feto na barriga com uns 3 ou 4 meses Enquanto putos não patagues mas foi o papá que lhes ofereceu um Mercedes Então madafoca tu cala a boca Porque o papá tá pra parar antes Há muito que cita que a vida é louca E se por vez é uma vida a menos Tu limpa a merda essa boca porca Que eu ser o próximo não tá nos planos Não mude de cara tu toma nota Que é uma dorna na casa há 5 ou 6 anos Ai joga! Querem mostrar ser o que não sou mas é tudo ficção Eu ouvi dizer que a minha moça é nada É só ostentação ver um carne pra canhão Eu ouvi dizer Bravos agora é só flexão e sinais de facção Eu ouvi dizer Agora é tudo gang 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 Agora é tudo gang 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 Querem mostrar ser o que não sou mas é tudo ficção Eu ouvi dizer que a minha moça é nada É só ostentação ver um carne pra canhão Eu ouvi dizer, bravos agora é só flexão e sinais de facção Eu ouvi dizer, agora é tudo gang, 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 gang Agora é tudo gang, 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 gang Há uns anos eu passava e os malucos lá no bairro diziam-me Peraí, para, para, tinha firma com o meu velho E no bairro de onde eu venho queres desabolir A minha carreira é polémica, a tua carreira é patética Não venham com bifes por damas que eu dama já vou na milésima, boy Os dias vão passando, eu tenho 27 É 7 dias por semana agarrado ao rap 300 dias por ano atrás do meu cheque Um abraço para o meu gueto lá no IPL Norte a sul do país a bater do belo Que eu digo desde o início que era o meu castelo E sei que muito acaba que a bata na poça Porque andava a pôr a pata em cima do mel Cuidado contigo, não andes sozinho que a foice aparece Não queira cheir anjo porque aqui na terra o diabo não esquece Vivo pelo sonho, morro pelo sonho que o sonho acontece Dou o corpo à bala, mas é pela bala que a morte aparece Aquilo que eu digo que a vida me dá não não Tu não venhas pôr a mão porque fica feio Olha que o caso dá para o torto, muito já me quis ver morto e fico a meio Eu sinto uma mira na testa e pode ser um mero teste Agora aprendi, faço a festa mesmo o que a pessoa não preste Tu bates mal, merda Quero mostrar, ser o que não sou, mas é tudo ficção Eu ouvi dizer que a minha moça é nada Só as tentação, verão carne para canhão Eu ouvi dizer Bravos agora é só flexão e sinais de facção Eu ouvi dizer Agora é tudo gang, 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 gang Agora é tudo gang, 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 gang Quero mostrar, ser o que não são, mas é tudo ficção Eu ouvi dizer Que a minha moça é nada Só as tentação, verão carne para canhão Eu ouvi dizer, bravos agora é só flexão e sinais de facção Eu ouvi dizer, agora é tudo gang, 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 gang Agora é tudo gang, 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 gang